Annaclulei Jante alla Feliz Tortão! A uah! Ô rapaz! Que dia maravilhoso! Olha só pra essa neve! Olha só pra esse boneco de neve! Ó o rapaz... Quem é você? Eu sou o calendário maia! Hoje é o fim do mundo! Todo mundo irá morrer! Tacos e burritos! Mas que diabos foi isso? Oh, não! Oh, não! Oh, não! Oh, não! Lua Cacete Produções! Oh, oh, oh!